O som do berimbau e o batuque do tambor reinaram no palco do teatro Rubens Aragão, no mirante do Monte Castelo. Dezenas de capoeiristas abriram a roda e mostraram o melhor da capoeira durante o sexto encontro de capoeira de Teresina. Momento de confraternizar e fortalecer ainda mais a cultura entre os praticantes. É um trabalho que a gente já tem aqui com a comunidade há mais de dez anos. E o nosso intuito aqui é de promover, trazer as crianças, ficar sempre praticando esporte e mostrar a nossa cultura, a nossa arte, a nossa luta, que é a nossa capoeira, que foi criada aqui no Brasil. E outra, vendo as nossas crianças hoje mudando de corda. Muitos começaram crianças no projeto daqui e hoje já estão jovens com seus 18 anos. E se formando. Então, a gente fica assim, é um privilégio, a gente fica privilegiado em ver nossos garotos já estão se tornando homens, se formando e continuando na prática da capoeira. O encontro reuniu nomes da capoeira de vários estados do país, dentre eles Maranhão e Ceará. Já é a segunda vez que eu venho, é um evento que reúne vários capoeiristas do estado e o mestre Parafuso está de parabéns pelo trabalho social, que educa as crianças. Hoje mesmo estivemos no Piloto Mirim, projeto social que ele fez. E esse evento é de grande avalia para nós, do Piauí, mestre Parafuso e outros mestres, que vem integrando vários mestres dos estados com Teresina. É uma honra estar aqui na cidade de Teresina, no Piauí, com uma excelente capoeira, boa jogada, bons cantadores de capoeira. A gente vê que tem vários grupos diferentes no encontro, então isso é só mais uma soma positiva para a capoeira, então é muito bacana. O sexto encontro de capoeira representou a integração entre os componentes, unindo gerações e perpetuando a prática, que já é patrimônio nacional. Mestre Caramuru, que acumula 48 anos só de capoeira, é a prova de que a musicalidade e o ritmo da prática deve continuar. Para mim é a maior alegria ver capoeira em todos os lugares do nosso planeta, porque ela tem música, ela tem uma ginga de corpo, ela tem expressão corporal, ela tem luta. Então são tudo isso dentro de uma arte só. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já está no apogeu da capoeira. Então de parabéns a todos os mestres que fazem evento de capoeira, todos os mestres que dão aula para as crianças. Hoje eu fiquei comovido ver um grupo de crianças, participei com eles, brinquei com eles. Então na nossa época nós não tínhamos essa oportunidade. E hoje a gente tem várias escolas com crianças na capoeira, inserindo dentro do trabalho, campeonatos. Então é muito louvável, vejo com bons olhos. E é a coisa certa para a nossa juventude, é a coisa certa para nós adultos, é a coisa certa para nós na nossa velhice também. E é a coisa certa para a nossa velhice também.